Zico exalta a qualidade de trabalho de Renato no Flamengo. Apesar da goleada sofrida para o Internacional por 4 a 0 no último domingo, Renato Gaúcho tem um dos melhores inícios de trabalho no Flamengo. Com sete vitórias nos sete primeiros jogos, o treinador caiu nas graças da torcida e ainda recebeu elogios de Zico, maior ídolo da história rubro-negra. Em entrevista à ESPN, Zico destacou a principal qualidade do amigo e ex-companheiro de Flamengo. A gestão do elenco, desde a recuperação de atletas que estavam em baixa até o comando de muitas estrelas e egos. Aí é relacionamento do dia a dia, entendeu? Seriedade, te facilitar na hora que tem de facilitar e te cobrar na hora que tem de cobrar. Entender a questão do profissionalismo. Ele faz isso muito bem. É um cara altamente justo, correto. A vida dele pessoal é muito bacana, muito bonita. Isso tem reflexo lá dentro, no campo. É um cara que não prejudica ninguém, não atrapalha a vida de ninguém. E é gostoso porque é irreverente, brinca, sai do lugar comum. Agora, a expectativa de Zico é que o Flamengo de Renato Gaúcho mantenha o nível de apresentações dos primeiros jogos. Caso consiga, a tendência é que a equipe continue colecionando títulos. Pela capacidade dele, Renato Gaúcho, e pela competência a gente projeta títulos, né? Um começo exuberante, como poucos tiveram no Flamengo. Então, já está todo mundo de olho querendo saber onde vai parar. Hoje o Flamengo voltou àquele momento bom, de confiança, de segurança, de os jogadores irem para dentro do campo tranquilos, alegres. Uma das prioridades do clube na temporada é a Libertadores. Nesta quarta-feira, o Flamengo começa a definir uma vaga na semifinal da competição contra o Olímpia. O jogo será às 19h15, de Brasília, em Assunção.